A Câmara dos Deputados aprovou por 449 favoráveis e 12 contrários o projeto de lei que institui piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora a matéria segue para sanção presidencial. Deflagravam que iam gerar muitos desempregos, porque ela fixava um valor. Ninguém mais no território nacional poderia ganhar menos que esse piso. Só que então a Câmara dos Deputados, diferentemente do Senado que simplesmente aprovou, ela se debruçou sobre essa PEC e ela começou a verificar o impacto orçamentário disso e o que iria gerar. Tanto que ela foi aprovada ontem, mas ela não será direcionada diretamente para sanção presidencial. Por quê? Verá uma lei que já está tramitando nos dois locais, que dirá de onde que sairá a fonte pagadora. Na atenção básica, há mais de 200 mil profissionais compondo as equipes de saúde da família. Pelo texto, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750,00, a ser pago nacionalmente tanto em hospitais públicos e quanto em privados. A enfermagem hoje, todos já sabem, que é a força de trabalho maior hoje, tanto do SUS quanto da rede privada e quanto dos órgãos, que são as Santas Casas, que ela entra como órgão filantrópico. E aí ela estipula hoje um valor de teto de R$ 4.750,00 para o enfermeiro, 70% desse valor para o técnico de enfermagem e 50% ainda para os auxiliares, que é uma classe ainda que deixou de formar profissionais, mas tem muitos profissionais ainda na ativa. Nada mais é que uma luta justa, que anos e anos nós temos projetos de lei, outras PLs, desde os anos 90, brigando pelo piso salarial, mais de 3 a 4 décadas brigando. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, deu uma declaração que diz que precisou-se de uma pandemia em que morreram mais de 800 profissionais para que a classe política observasse a enfermagem. No momento que muitos, muitos cidadãos, muitos profissionais puderam ter a escolha de ficar em casa, aqueles que tiveram, a enfermagem não teve. A enfermagem teve que estar diante do paciente, com todos os medos possíveis, e muitos, infelizmente, mais de 800 profissionais de enfermagem foram a óbito durante essa pandemia. Além de presentes, 24 horas, nas unidades hospitalares, a enfermagem atua desde a porta de entrada, nos serviços de emergência, setor de internamento, UTIs, centros cirúrgicos, entre outros. O piso, ele veio para tentar gerar uma certa igualdade. A termo de comparação, aqui dentro do nosso estado de Rondônia, nós temos municípios que, quando abrem concurso, tem a vergonha de colocar em seu teto de salário, um salário base abaixo de mil reais para o enfermeiro, não estou falando nem de técnico, nem de auxiliar. Abaixo de mil reais. Aí depois eles colocam uma gratificação ou outra para chegar. E tem outros municípios, graças a Deus, Rolim de Moura faz parte de um dessas, que nós temos um base do enfermeiro de 2,6 mil reais, mas a gratificação, o enfermeiro chega aqui a ganhar seus 4, 4 e pouquinho, entre isso. Mas o disparate entre os municípios são de grande variedade. E aí levam a essa situação que nenhum município, nenhuma prefeitura, tanto no ente, vamos deixar isso bem claro, não é somente nos municípios, no setor público, né? O setor privado também não vai poder pagar abaixo do seu piso. Eu vejo hoje que a categoria que mais ganha com essa situação são aqueles que mais trabalham firmemente ao paciente, que é o técnico auxiliar de enfermagem. Tem auxiliar de enfermagem que tem 15 anos, 20 anos de profissão e ganha menos que 1.500 reais. E não é só no nosso estado, o Nordeste é um disparate muito grande. Se você perceber o técnico de enfermagem, a diferença salarial de um técnico de enfermagem e de um enfermeiro que está no sul e no sudeste, com o do Nordeste e o Norte, é absurda. A carga horária também de vocês é um pouco mais puxada também. E aí acaba fazendo com que o profissional tenha dois vínculos. Às vezes três, tem dois vínculos que ele pode ter via ente público ou privado, né? E acaba tendo os seus extras, é um cuidador, alguma situação para tentar chegar a um salário a menos de seus 2, 2 mil e poucos. Quando eu consigo fixar um salário, esse profissional tem a escolha agora sim, né? De poder ter somente um vínculo, se dedicar a ele. É soltar algumas fake news dizendo que essa PEC e colocaram alguns valores que aquele valor fixado era de 20 horas, que se tivesse de 40 ganharia mais, não. Aquele valor é para contratação independente da carga horária. Então, o profissional que tem aquele contrato de um trabalho é para aquele valor, independente que seja 20 ou de 40 horas.